Olá, amados! Que alegria estarmos juntos mais uma vez para partilharmos a Palavra de Deus. E é muito importante que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você deixe o seu like nesse vídeo e que você comente. Eu fico muito feliz quando você deixa o seu comentário. Fiquei muito feliz com o comentário do William, que disse assim, Marília, você está produzindo muitos conteúdos de evangelização, está trabalhando bastante. É verdade, trabalhando para o reino de Deus. Então, isso nos motiva, isso nos incentiva a produzir cada vez mais conteúdos para evangelização. Então, eu conto com você comentando, deixando o seu like e compartilhando, compartilhe esse conteúdo de evangelização. E a Palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 28. Você que nos acompanha, nós estamos há alguns dias refletindo no Evangelho de São Lucas e hoje nós vamos falar sobre a administração dos bens. É muito importante esse Evangelho. E nós vamos pegar a partir do versículo 26, que diz assim, Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje conta a história de um homem nobre que iria ser inserido na realeza. Porém, ele teria que viajar para um lugar distante e quando ele voltasse, ele já estaria reinando aquele lugar. Mas antes dele ir, ele chamou dez de seus empregados e entregou dez minas para que eles pudessem administrar. É muito importante dizer que esse homem não era um homem bem visto. Ele não era um homem querido. E algumas pessoas rejeitavam esse homem. Porém, quando esse homem voltou, ele pediu que os empregados prestassem conta daquilo que ele havia confiado a cada um. Então, o primeiro empregado frutificou dez minas e foi confiado dez cidades a ele. O segundo empregado foi confiado cinco minas e ele ofertou cinco cidades àquele empregado. E o último empregado, como não frutificou nada, perdeu tudo e tudo que foi confiado a esse último empregado foi dado àqueles que frutificaram. O primeiro ensinamento que fica dessa palavra é o Senhor nos dá conforme a nossa capacidade. Ele só nos confia aquilo que somos capazes de multiplicar e de produzir. Deus não vai dar nem a mais nem a menos porque ele é perfeito. E nós precisamos compreender. Ainda que pareça que é muito para nós, Deus sabe da nossa capacidade. Deus sabe do nosso potencial porque nós, por nós mesmos, não conseguimos nada. Mas a palavra diz que com Jesus nós podemos tudo. E o Senhor deseja de nós a multiplicação daquilo que ele nos confiou. E aí fica a primeira pergunta. O que é que temos produzido? O que é que temos multiplicado? O que é que o Senhor confiou em nossas mãos? E como é que nós estamos respondendo a esse chamado, a esses talentos que o Senhor nos confiou? Será que nós estamos produzindo dez minas? Será que estamos produzindo cinco? Ou será que estamos enterrando aquilo que o Senhor nos confiou? Porque o último empregado, ele não produziu porque teve medo. E o medo, ele é o grande vilão da vida do cristão. Muitas vezes nós ficamos paralisados. Muitas vezes nós adormecemos. Nós somos impedidos de prosseguir por medo, por insegurança. Porque nos sentimos incapazes de produzir. O Senhor está dizendo para nós, volta, desperta. Você precisa produzir. Porque a palavra já nos diz e eu quero repetir mais uma vez. A quem tem será dado. Mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que não tem. O que o Senhor está dizendo para nós nessa palavra? Que ele abomina o preguiçoso. Que ele abomina aquele que se acomoda. Aquele que se esconde. Mas aquele que luta. Mas aquele que progride. Aquele que está ali lutando para produzir. Ele abençoa. Pela fidelidade. Pelo compromisso. Pelo amor. Mas aquele que se esconde no medo. Se esconde na preguiça. Se esconde no comodismo. Dele é tirado tudo e dado àqueles que produzem. Nós precisamos produzir para o reino. Nós precisamos avançar. Multiplicando porque o Senhor confia em nós. Nós podemos sim dar o nosso melhor ao Senhor. Deus abençoe a sua vida.